Será que é a de dourado que vocês estavam torcendo? Ela parece ser mais... ...definida e tal, né? Dome... Tipo, agora ela não tá forçando a perna, mas acho que ela tem mais perna que a 14. M. Tyler Mannion, o vice-presidente da IFEB. E, senhoras e senhores, uma grande olimpia de todas as pessoas. A maior olimpia de todas as pessoas. A primeira olimpia de todas as vezes. Olimpia, Linda Murray. Agora, a vencedora do 2021 Miss Olympia. o campeão, André Alcântio. A primeira olimpia de todas as pessoas. A primeira olimpia de todas as pessoas. O campeão dos campeões do mês de 2020. 2021, Miss Olympia Champion, para o nosso ganho! E ainda o campeão Olympia, Andréa Shaw! E, pessoal, como é uma grande mão para o seu ganho? 20.000 dólares, a medalha de Olimpia para o seu ganho! Halley Trovino! Valeu pelo... Boa! Boa! Bem-1, data pois hoja Ten يجب uma natureza petrol. Muito job! Boa! Boa! Dream canvas. So 15 homelos para nós teremos aqueles que aHS realmente a vida lebih subidos no mundo nos負家 da gn Farrell sól. Boa! Boa! E mais uma pose, senhoras e senhores, a sua escolha. Ok, muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos ter a Andrea em casa. Obrigado. Eu tenho que ver a voz. Bem capaz. Mas é top. Amanhã tem mais na parte da manhã, né? Depois das 11. E depois das 17 e meia, tem a final dos principais aí, que é a Man's, a Classic e o Mr. Olympia. Bem, você certamente teve sua competição. Você veio aqui para jogar, ok? Não foi fácil. Mas, vindo das Campeões do Rising Phoenix, só um pouco de semanas atrás, você tinha que sentir bem com suas chances aqui de repetir como campeão Olympia. Ficou bem, mas não me confortável. Definitivamente não me confortável. Não posso restar. Como foi defender o título, em vez de vencer a primeira vez no ano passado? Mais pressão. Muito mais pressão. Eu sempre quero ser melhor do que a última vez. Então, você sabe, é só uma questão de... manhã. Amanhã, na parte da manhã. A partir das 11 e meia, se não me engano. Já vai começar a live. Aqui no meu canal, né? Amanhã. É a partir das 11. Só não tem um cronograma certo, porque... não tem um cronograma deles ali, né? Só diz as categorias, mas não diz os horários. É, eu vou transmitir amanhã aqui. E a do Kaique é a mesma coisa, é amanhã também. Amanhã é o pré-judging, na parte da manhã, que é das 11, se não me engano. 11 e meia, mas para ser exato. E na parte da tarde para a noite, é umas 7 e meia, que vai ser as feitas. E na parte da manhã, eu tenho uma... ...